Música Estamos aqui a ver um projeto, um loteamento executado sobre uma planta topográfica. Essa planta topográfica ficou com toda a projeção de linhas que dizem respeito a estradas por uma questão de comodidade para quem fez o projeto em 2D, ao passo que as curvas de nível foram mantidas em altimetria. Portanto, foram todas mantidas na quota original. Há esta espética que está com o terreno original, com as curvas de nível a atravessarem os lotes e a atravessarem as habitações que estão nela contidas. Isto é um fecheiro ZWG, portanto está a ser trabalhado aqui numa versão alfa do ZWK 2017, mas que eu agora vou importar para o SketchUp e que me vai permitir gerar o modelo do MDT referente àquele loteamento. Portanto, não do projeto original, mas do, peço desculpa, não do levantamento original, mas do projeto final e com base nisso retirar, portanto conseguir obter as plantas com as novas cotas de projeto. Para isso, eu vou aqui a File, de seguida clico em Import e vou importar o fecheiro de DWG, portanto eu já o tenho aqui, mas se ele não aqui aparecesse, teria que mudar aqui o tipo de fecheiros para AutoCAD File de DWG de DXF, selecionava o fecheiro, fazia Import, aqui ele dizia-me que tipo de entidades é que ele importou e se eu fizer aqui um Extend, eu verifico que eu tenho então as minhas curvas de nível LAC4 original e também o meu projeto LAC0. Aquilo que eu vou fazer de seguida vai ser criar o meu MDT referente ao levantamento original, portanto mantendo aqui as curvas de nível e para isso eu vou utilizar esta ferramenta que é a Sandbox, a Sandbox Tools, que tem que ser previamente ativada se ainda não a tiverem feito. Para isso eu tenho que vir aqui a Window, clicar em Preferences, vão aqui às extensões, portanto Extensions e ativam este, esta panha uma aplicazinha nesta aplicação que são os Sandbox Tools e depois carregando o botão direito de um rato sobre um ícone qualquer, ativam, portanto neste caso desativei a Toolbar, Sandbox e recebem esta barra de ferramentas para poderem trabalhar. Eu vou primeiro indicar a ferramenta de seleção, vou selecionar todas as curvas de nível, atenção que há aqui interrupções mas isto não traz problemas absolutamente nenhons aqui no SketchUp, e vou clicar aqui em Sandbox from Contours, portanto criar o MDT a partir das curvas de nível. Ele vai estar a processar aqui em baixo, como podem ver, e obtenho então o modelo digital do terreno. Agora, eu tenho aqui em baixo a cota 0, o meu projeto, não é? E inicialmente eu tenho estas linhas que correspondem a cada uma das habitações que vai ser implantada, neste terreno, mas que eu quero, portanto, projetar no terreno. Como é que eu faço isso? Eu tenho que primeiro gerar uma superfície, portanto, fechada em cada uma das habitações. Para isso, vou desenhar com o lápis sobre a figura, até me aparecer a superfície fechada, portanto neste caso, bastou fazer isso num dos lados, e aqui a mesma coisa, e consegui ter a superfície fechada. No limite, eu fazia o retângulo completo, e obtinha então as quatro habitações correspondentes aos quatro lados. Depois, vou com a ferramenta de seleção, faço o duplo clique dentro da figura, portanto estou a selecionar não só a superfície, como também o contorno que a limita, e, de seguida, vou selecionar a ferramenta stamp. E ao selecionar a ferramenta stamp, a seguir seleciono o MDT onde eu quero projetar aquela figura, e ele vai-me implantar aquela figura no terreno. Inicialmente, eu não tenho a noção onde é que realmente estou a projetá-la, de maneira que vou colocá-la abaixo das curvas de nível originais, portanto, ele vai ficar bastante enterrado, e eu depois vamos ver como é que eu vou ajustar isto tudo. Antes disso, vou fazer agora a segunda figura fechada, portanto, clico cá dentro, faço stamp, e ele dá-me aqui um offset de cinco metros, se eventualmente não quiserem. Eu ajustei para cinco metros, que é exatamente o perímetro em volta do edifício, portanto, o perímetro de segurança em relação, digamos assim, em relação aos lotes vizinhos, mas isto pode ser alterado, eu posso pôr, por exemplo, quatro, ele já é um bocadinho maior, como podem ver aqui, o contorno vermelho, portanto, no meu caso, vou manter os cinco. E vou agora, então, selecionar a superfície onde ele vai ser projetado, e vou fazer exatamente o mesmo, fiz há um bocado, portanto, vou colocar a implantação da base abaixo do nível daquelas cotas de estrada. Agora faço a mesma coisa aqui, ferramenta de seleção, duplo, clico aqui dentro, stamp, seleciono agora a superfície, e da mesma forma, coloco aqui, e vamos ao último, ferramenta de seleção, duplo, clique, stamp, seleciono a superfície onde vou projetá-lo, e cá está, tenho então todas as projeções, portanto, dos edifícios ali no terreno. Mas não vamos ficar por isso. Vamos partir do princípio em que eu, por exemplo, quero implantar, portanto, o resto de chão, ou a cava, ou seja, o que for, deste edifício, ao nível desta curva de nível, portanto, a esta cota desta curva de nível. O que é que eu vou ter que fazer? Vou indicar, primeiro, com a ferramenta de seleção, esta base, basta fazer duplo clique, os caras vão ter que fazer várias vezes até conseguirem a superfície e o contorno, porque senão ele vai selecionar toda a figura, e não é isso que é pretendido, portanto, eu quero só elevar esta cota, portanto, esta superfície, até a cota desta curva de nível. E agora, vou indicar o comando move. Indico, por exemplo, esta esquina da casa, e o que é que vai acontecer? Se eu tentar mover, ele vai mover de forma aleatória, portanto, uma forma bastante anárquica, portanto, eu quero mover sempre na vertical. E então, o que é que eu faço? Clico na tecla de cursor para cima, e ele bloqueia-me o movimento apenas no eixo azul. E agora sim, posso indicar um ponto pertencente àquela curva de nível. Parece-me que não corre lá muito bem. Vamos fazer outra vez. Tem que ir para cima. Agora sim, portanto, tem então o terreno exatamente àquela cota, portanto, dentro do perímetro do edifício, como podem ver, já está correto. Vamos ao próximo. Seleciono a ferramenta de seleção, faço duplo clique cá dentro, até ter só selecionado o contorno e a base. Vamos elevá-lo, portanto, à altura desta curva de nível. Comando move. Seleciono um ponto de referência qualquer, qualquer da base. Tecla para cima, para bloquear o movimento ao eixo azul. E agora basta-me indicar um ponto daquela curva de nível. e cá está, exatamente àquela cota. Aqui é a mesma coisa. Aqui vou selecionar esta. Duplo clique cá dentro. Move. No ponto de referência. Tecla de cursor para cima. Cá está. Convém dar uma avistadora para ver se realmente está correto. Vou agora mover para ali. Duplo clique na base. Move. E tecla de cursor para cima. E cá está, exatamente àquela cota. Já tenho o meu modelo corretamente editado. Temos toda a cota que queríamos. Agora podemos também, se quiséssemos, por exemplo, elevar 20 centímetros, 10 centímetros, portanto, podemos fazer exatamente o mesmo modo. Portanto, basicamente temos que mover cada uma destas superfícies para a cota que queremos. Tendo como referência as curvas de nível. Podíamos também fazer a extrusão, embora aí temos que editar primeiro o grupo. Mas eu podia também, por exemplo, fazer a extrusão que simula cada um dos pisos do edifício. Portanto, não é isso que me interessa aqui neste momento. O que me interessa agora é obter as cotas, portanto, o levantamento de terreno, conforme vai ser o projeto final. Vou começar por criar um novo layer, a que vou chamar cotas de projeto. Só um bocadinho mal descrito. Vou tornar esse layer o layer atual. E agora, o que é que eu vou fazer? Vou colocar a minha câmera vista de cima. Portanto, vou a câmera, standard view stop. Vou mudar também de perspectiva para projeção em paralela. E vou desenhar aqui um retângulo. Não precisa ter medidas exatas. Precisa apenas que abranja na totalidade o meu modelo digital do terreno. E agora, o que eu vou fazer? Vai ser selecionar. Eu apenas fiz uma asneira. Não devia ter feito isto assim. Eu devia previamente ter desligado estes layers. Ou então apagado estas entidades. Posso apagá-las já. Não estão aqui a fazer nada. Pelo menos para o que eu pretendo fazer. E agora sim vou desenhar um retângulo. Porquê que eu fiz isto de apagar aquelas entidades? Porque quando eu fosse mover este retângulo. Que é o que eu vou fazer de seguida. Ia-me acontecer que eu ia transportar também aquelas entidades lá para cima. Portanto, isso ia-me criar bastante confusão. Que é o que eu pretendo evitar. E agora vou mover de acordo com o eixo azul. Vou clicar no cursor para cima. Portanto, agora independentemente por onde mover. Eu sei que estou a mover sempre ao longo do eixo azul. E vamos colocar este primeiro plano. Alguns por aqui. Ou se quiserem. Para isto bater certo com o levantamento. O ideal é mover para a primeira curva de nível que esteja disponível. Que é esta aqui. Exatamente. Para este plano ficar exatamente a mesma cota. Isto porquê? Para depois quando sobrepusermos as cotas de projeto com as cotas originais. Elas estarem exatamente nos mesmos planos. Exatamente nos mesmos locais. Agora vou mover novamente. Carrego no cursor para cima. Para mover de acordo com este X. Só que eu não quero mover. Eu quero copiar. Por isso clico em CTRL. E ele vai-me criar uma cópia. E eu vou criar uma cópia a um metro. Ou seja, faço um. Enter. E agora eu quero criar várias cópias por aqui acima. Vamos experimentar 30X. E ele vai-me criar até ali. Se calhar vou precisar de 35X. Não sei do comando. E criei 35 planos paralelos distantes um metro dos outros. Vamos agora indicar a ferramenta de seleção. Selecionamos todos estes planos. Carrego no botão direito do rato. E faço Make Group. Cá está. Isto agora passou a ser um objeto sozinho. Então se quiser editar. Tem que fazer duplo clique. E agora o que é que eu vou fazer. Vou só aqui primeiro. Selecionar os layers todos. E vou desligá-los todos. Ele não permite desligar o layer atual. E eu também não quero desligá-lo. Quero manter o layer atual. E quero manter também o layer zero. Que é o layer em que está definido o meu MVT. E agora o que eu faço é selecionar tudo de uma vez. Carregar no botão direito do rato sobre o objeto. Selecionar Intersect Faces. With Model. E ele agora vai-me fazer aqui uma operação de intersecção. Entre estes planos todos. E o MVT. E com base nisso vai-me criar as curvas de nível correspondentes às cotas de projeto. Vamos só aguardar um bocadinho. E agora no final do processo. Vamos mover por exemplo. O nosso trabalho. Vamos desligar as layers todos. E como podem ver. Temos aqui então as nossas curvas de nível. Umas pequenas correções que vamos ter que fazer manualmente. Mas já temos muito do nosso trabalho adiantado. Portanto. E temos as nossas cotas de projeto já definidas. Tchau. 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 Tchau.